Maria Eduarda tem 14 anos e conta que meses atrás começou a sentir uma sensação de fraqueza nos braços. Ela diz que isso normalmente acontecia pela manhã. Primeiramente, eu não lembrava do que acontecia, simplesmente eu acordava, ia pegar alguma coisa e ela caía sem eu ver. Não sentia nada e minha mão simplesmente tremia. E aí a coisa caía e eu nem via, nem percebia às vezes. Josiane estranhou o que estava acontecendo com a filha. A Maria Eduarda sempre foi uma menina muito ansiosa, então eu comecei a associar muito com a ansiedade. Que quando tinha algum evento, alguma prova na escola, alguma coisa, acontecia mais. A adolescente se lembra que a fraqueza nos braços começou a ficar cada vez mais frequente. Até que um dia, ela teve uma crise convulsiva. Antes da crise, minha mão começou a tremer muito e eu ia pegar meu celular e meu celular caía muitas vezes. E eu comecei a ficar nervosa e foi aí que eu tive a crise. E na hora que eu volto da crise, eu não sei que eu tive essa crise. Às vezes eu volto com uma dor de cabeça ou às vezes com alguma dor no corpo por ter caído. E, no entanto, quando eu tive essa crise, eu achei que eu ia para a escola. E meu molotão estava de sangue por causa da minha língua. E aí eu acordei perguntando ao meu pai se eu ia para a escola. E eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo ali. Eu não tinha acesso a muitas informações. Não tem muitas informações, na verdade. E aí, quando eu fui, o médico falou para mim que os exames dela tinham que andar todos normais no hospital, que ela teria que procurar um especialista, neurologista. E aí eu fiquei sem entender. Eu falei, o que será que é? Mãe e filha procuraram orientações médicas. E foi quando Maria Eduarda recebeu o diagnóstico de epilepsia. Dependendo da área do cérebro, onde eu tenho essa hipersincronização, eu posso ter vários sintomas. Por isso que eu posso ter vários tipos de crises epiléticas, né? A nossa paciente, ela tem uma crise que a gente chama de mioclônica. Ela perde o tônus da musculatura do braço, né? Eu posso ter uma crise que eu tenho só um movimento focal, um movimento só do braço direito. Eu posso ter uma crise que tem só um piscar do olho. Então, são tipos de crise dependendo da área do cérebro que está alterada. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a epilepsia é uma doença que atinge cerca de 2% da população brasileira, mas ainda é pouco conhecida pelas pessoas. Foi para mudar isso que há alguns anos surgiu a campanha Março Roxo. Segundo a neurologista, o objetivo principal é promover a conscientização. É uma doença neurológica que ela é muito prevalente. Ela é a terceira principal doença neurológica. Ela só está atrás das dores de cabeça e do AVC. Então, depois é a epilepsia. E ela é uma doença que tem prevalência em qualquer faixa etária. Então, uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso pode ter epilepsia. Mas ela é uma doença que deve... O paciente tem muitos mitos. Às vezes, ele é isolado, colocado longe da sociedade, mas ele é totalmente capaz. Então, nós queremos mostrar que é uma doença que é prevalente, que ela exige, mas que o paciente que tem controle, o paciente que usa sua medicação de forma regular, ele pode estudar, ele pode trabalhar, ele pode ser atleta, né? Está inserido nessa sociedade. Maria Eduarda faz acompanhamento médico e passou a tomar uma medicação para controlar as crises convulsivas. Hoje, ela leva uma vida normal. Eu sou uma atleta de handball e a epilepsia não me atrapalha em nada. Vivo uma vida normal como se fosse uma adolescente normal. A médica explica que um outro objetivo da campanha Março Roxo é orientar as pessoas sobre como agir ao presenciar um paciente em crise convulsiva. Você deve estar próximo desse paciente e protegê-lo, certo? Então, se o paciente, ele vier a cair, você proteger a cabeça desse paciente, não deixar que ela bata em imóveis, em superfícies que possam ser cortantes, lateralizar a cabeça desse paciente para que a saliva seja colocada de lado, para que ele não se engasgue com a saliva e jamais colocar objetos na boca desse paciente ou colocar a sua mão, o seu dedo na boca desse paciente. Porque existe o mito que o paciente pode engorrolar a língua, sufocar com a língua. Mas se essa cabeça do paciente estiver lateralizada, não existe esse risco. Quem convive com a doença reconhece a importância da campanha e das informações sobre a epilepsia. Todo mundo que tiver algum desses sintomas tem que procurar um entendimento médico. É importante a gente não esconder a doença e sim passar para outras pessoas querem cientes como que funciona, que às vezes alguma pessoa já está tendo esse sintoma, esse pequeno sintoma e já procura antes de ter uma crise convulsiva. Então é importante a conscientização da população que é uma doença que dá para ter uma vida normal, mas que precisa de tratamento.